Cachotes, você joga fora? Não joga, a Heloísa tá aqui me ajudando, um ano e dez meses já, vem que vem meus estados, minhas capitais, Heloísa é minha sobrinha aí, que tem um processo que vocês já sabem, a minha sogra cria ela e eu ajudo aí no que posso, tá bom? Então um ano e dez meses já, gente, aqui eu vou pegar aqui o cachote de feira, esse daqui é bem supimpa, gente, sempre nas feiras eles dão esses cachotes também, tá? Aqui na minha cidade, tá? Seria que é bem fácil achar, não sei se é aí na sua cidade, com aí o martelo robuste, gente, essa maleta que eu ganhei, já já eu mostro pra vocês uma maleta supimpa que eu ganhei, com muitas utilidades domésticas aí para nós utilizarmos na maleta robuste, tá? Aqui eu vou tirar essa ripinha do fundo, tá bom? Aí retire do fundo, aí você vai recortar, eu deixei uma altura de vinte centímetros, mas aí vai opcional, tá bom? Heloísa só de olho aqui no burrico que eu fiz, vocês viram? Aí ela tá linda, né, meninas e meninas? A avó cuida muito bem, é uma benção, a minha sogra. Aí aqui, ó, eu deixei a altura aí de vinte centímetros e vou recortar. Eu tô usando a tico-tico, mas não se apegue, pode ser com a serrinha aí manual mesmo, tá? Não se apegue aqui o trem todo. Cortou, você vai deixar um nessa estrutura e a outra você vai tirar as laterais também, tá bom? Observe o trem todo. Cuchilou, o cachimbo caiu, meninas e meninos. Agora aqui eu também tirei esse ripinha aqui para ficar um detalhe bem supimpado, bem belezura, opcional. Se você não querer, sim, gente, os pregos que a gente tá retirando, você coloca numa caixinha aí e põe escrito assim, pregos enferrujados, põe na reciclagem. Cuidado aí com esses pregos, tá? Então aqui eu vou fazer uma massinha com as sobras ali da serragem que nós serramos e misturar com a cola branca e tapar os furos aí, tá? É uma dica para você também. Lixe bem o trem todo, beleza? Aí você vai fazer o quê? O quê? Me diga aí, meus estados. Bahia, linda, cadê você? Agora aqui, ó, eu fiz um detalhe aqui na pontinha e vou posicionar aqui essa peça e vou pregar um preguinho. Língua presa, cheia de prega, é um trem todo, tá bom? E aí é opcional uma coisa que eu vou colocar aqui, é opcional, depois eu percebi que nem precisaria, mas então tu não coloque, tá bom? Eu coloquei essas dobradiças que eu tinha aqui, velha, só para reaproveitar mesmo, mas se tu não querer, tu não precisa colocar. Mas tem uma importância de eu ter colocado. Pinte aí na cor, vou usar a chalk branca da Gliart, vai direto na madeira, não precisa prime never nice, olha só que belezura. E vou pintar toda a peça e depois eu tiro um pouquinho, lixando, para dar aquele efeito pátina, tá? Então não deixa secar bem, aí você vai tirando ali com a lixa que deixa esse efeito pátina que eu quero, tá? Se você não querer, deixa bem acabamento, pintura e supim para belezura. E aí vou colocar ganchinhos aqui, tu tá esquecendo de quê? De ativar o sino, o YouTube, se você não comenta, não ativa o sino, não dá like, ele não sugere meus vídeos. Eu tô bem embaixo aí, então tu levante o trem todo e dá like, comenta, me diga seu estado, sua cidade, sua comunidade, seu povoado. E aqui ó, aquela abertura que você posiciona ali os pires, a minha sogra me deu esse conjunto de pires, olha que lindeza de café aí. Gostou, quem diria que ia virar essa arte, não é mesmo? Então compartilha, fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!